O crime foi nesta joalheria no centro de Ipatinga na manhã desta quinta-feira. As câmeras do circuito de segurança flagraram o crime. Os suspeitos chegam e anunciam o assalto. Nas imagens é possível perceber o momento em que o criminoso de camisa laranja entra armado. Um segundo homem, de camisa preta, entra pela porta lateral. Ele está com um martelo nas mãos e quebra a vidraça do balcão, onde estão algumas joias. Eles pegam tudo o que podem, inclusive um aparelho celular. Os funcionários ficaram assustados. Um terceiro suspeito aguarda a dupla dentro de um carro. Populares registram o momento em que eles fogem. Segundo a polícia militar, a caminhonete utilizada na fuga foi furtada um dia antes na cidade de Belo Oriente. Ela foi abandonada pelos suspeitos que fugiram pela mata. O helicóptero Pegasus da polícia militar saiu de Belo Horizonte para dar apoio. Segundo a PM, os assaltantes levaram mais de 10 mil reais em relógios da loja. E mais de 30 policiais foram mobilizados nas buscas. Mas os assaltantes ainda não foram presos. Nós, com esse direcionamento, verificando câmeras, tanto da loja quanto do local onde o veículo foi abandonado, nós conseguimos direcionar o policiamento. Solicitamos, inclusive, o apoio da aeronave de Belo Horizonte. Então, o local foi bastante saturado, o que nos possibilitou coletar uma série de informações importantes para as demais diligências. E estamos, nesse momento, com várias viaturas, justamente, em várias partes da cidade, inclusive fora de Patinga, na nossa área de circunscrição, para tentar fazer a prisão desses três autores. Segundo o capitão, a ação audaciosa dos assaltantes que entraram sem taparem os rostos irá auxiliar a identificá-los nos bancos de fotos da PM. Nós fizemos várias abordagens, algumas pessoas foram mostradas para as vítimas, que, no primeiro momento, tiveram dificuldade em reconhecer. O que tem nos facilitado é, justamente, a existência de câmeras no local, que são câmeras de boa qualidade. Permitiu aos policiais fazer um trabalho de comparação com fotos de infratores que nós já possuímos. Então, nós já temos um direcionamento que nós não podemos agora adiantar. E nós acreditamos que há uma boa possibilidade de chegarmos à autoria e, se possível, também à prisão desses autores. O capitão ainda conta que os índices de roubos de médio e grande porte no município vêm decrescendo há cinco anos e, por isso, foram movidas muitas equipes para localizar os criminosos. A Patinga, hoje, só para exemplificar, nós estamos com a média de 0,4 roubos ao dia. Isso significa que, a cada dois ou até três dias, em média, vai acontecer um roubo na cidade de porte grande. É uma redução a mais de cinco anos de crimes violentos, principalmente os roubos. Então, sendo de Patinga, há muito, nós não tínhamos registro dessa natureza. Realmente, é uma ocorrência atípica. Por isso, merece total atenção da Polícia Militar e interação com outros órgãos. Siga-nos nas redes sociais e se inscreva no canal no YouTube. ZUG, conteúdo, o tempo todo.